E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB, Rafael Lara, que acaba de ser reeleito com mais de 80% dos votos, não é pouca coisa. Boa noite, obrigado por estar com a gente. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês, muito bom participar. Não é pouca coisa porque, se eu não me engano, o eleitorado da OAB é perto de 30 mil eleitores. Eu estava vendo que é quase o número de eleitores de em Umbas, que é uma cidade média de 50 mil habitantes aqui na região metropolitana. Daí, talvez até a importância da profissão também, mas é muita gente. Eu estou muito feliz, estou muito honrado. Nós tivemos a menor abstenção da história da ordem, contando os hábitos, e é o maior índice. Até hoje, aqui na história da eleição da ordem. Mas isso me traz, na verdade, maior responsabilidade. Responsabilidade não apenas com esses mais de 80%, mas com toda a advocacia, para presidir toda a advocacia e estar à disposição de todos os advogados e advogadas do Estado. Agora me gerou uma curiosidade sobre a participação feminina. A gente sabe que é ali por trás dos bastidores, muitas advogadas apoiando, muitas advogadas junto. Mas eu não vi nenhuma chapa, por exemplo, de advogada. Não sei se já teve na história da OAB Goiás uma presidente mulher. Primeiro, todas as chapas têm obrigatoriamente, a OAB é protagonista nessa pauta, 50% de mulheres, inclusive em cargos de direção. Então, em todas as chapas, o número de homens e de mulheres é o mesmo. Nós tivemos uma presidente mulher na OAB Goiás, a doutora Ana Maria, já foi presidente da OAB, e tivemos uma candidata na última eleição, que foi a doutora Valentina Júnior. Nessa não teve? Nessa não. Nessa eram três candidatos. Os três presidentes que encabeçavam as chapas eram homens. Mas a nossa gestão foi uma gestão nesses últimos três anos, e isso é uma ação e um trabalho reconhecido por esse público da mulher advogada, que promoveu a maior inclusão e participação das mulheres. Nós tivemos a primeira mulher presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da História da OAB, a primeira mulher desembargadora pelo Quinto Constitucional da Advocacia da História da Ordem. Então, muita coisa sendo feita por essa pauta. A OAB é uma representação de profissionais da advocacia, mas está sempre metida com louvor até em assuntos nacionais, da política brasileira e tal. O que é importante hoje que a OAB possa se envolver? A gente costuma dizer que a OAB é a voz constitucional do cidadão. A advocacia, ela representa em si, cada advogado, cada advogada, toda a cidadania, todos os temas que acontecem. A gente acabou de ver uma reportagem antes aqui em que a palavra final era de um advogado de quem estava trazendo uma notícia. Então, é muito comum a advocacia estar no seio da sociedade. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem legitimidade constitucional, ou seja, ela pode fazer ações judiciais em nome da sociedade e de forma desinteressada em questão ideológica ou política. Então, a Ordem participou dos grandes momentos da política nacional, a Ordem participou dos grandes temas, aqui em Goiás, a gente também participou nos últimos três anos e vai continuar sendo essa voz do cidadão. Agora, presidente, a advocacia, em geral, vem passando por várias mudanças. Como que a sua gestão agora vai preparar esse advogado para essas mudanças, principalmente que diz respeito ao uso da inteligência artificial, ao uso de tecnologias jurídicas? Uma das grandes propostas que a gente trouxe nessa campanha é um projeto chamado Inova OAB. Nós queremos trazer uma transformação cultural da relação do advogado e da advogada com a tecnologia e com a inteligência artificial. A advocacia, ela vive ainda em guerra. A verdade é essa, com a tecnologia e a inteligência. Nós temos um grande número de colegas advogados que resistem à chegada da inteligência artificial e um grande número que já aprendeu a utilizar. E nós queremos ser vetor dessa transformação. E vamos criar também o primeiro estúdio digital da advocacia. Um estúdio para podcast, gravação de programas, etc., que a advocacia vai poder utilizar lá na Ordem. Eu sou bacharel em Direito, estudei Direito. Me formei um dia desses, em 1981. Nossa! Eu nasci em 81. Naquela época já se falava em um mercado saturado para o advogado, né? E tem cada vez mais advogado e tem muito advogado com profissões, com a carreira muito consolidada. Como é que está o mercado hoje para o advogado? Você fala que falava em mercado saturado em 81, quando você se formou. Quando eu me formei em 2003, também se falava em mercado saturado. E quando alguém me pergunta se o mercado da advocacia está saturado, eu costumo responder o seguinte, o jornalismo, a medicina, a odonta, a fisioterapia, todo o mercado está saturado, porque nós temos uma sociedade cada vez mais em transformação e as profissões têm esse desafio. O desemprego significa saturação de mercado. E a Ordem dos Advogados Brasil, olhando isso, tem projetos como mentoria de jovens advogados, incubadora de novos escritórios. Estamos trazendo uma proposta para a próxima gestão, que é a Escola de Negócios da UAB Goiás, isso tudo voltando a esse acolhimento, não apenas a jovem advocacia, mas toda a advocacia. E eu costumo dizer o seguinte, que todo o mercado de trabalho vai estar sempre saturado para quem está sentado esperando acontecer. E a gente, na Ordem, quer incentivar o empreendedorismo, as iniciativas para as pessoas poderem entrar nesse mercado. Se eu entrei no mercado saturado em 2003 e hoje eu tenho um bom escritório, sou presidente da Ordem, há espaço para se fazer isso. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é a violência contra advogados. Nos últimos cinco anos, 50 advogados sofreram algum tipo de agressão. Como é que a UAB trata isso? E também, não há um envolvimento muito grande com advogados, com quadrilhas, com coisas ilícitas também, o que contribui para essa violência? Até morte, né? A gente noticiou recentemente uma briga ali, um advogado estava defendendo terras de um cliente e foi morto por isso. São dois temas separados aqui. Primeiro, nós temos uma escalada de violência social e de ataques para as pessoas e que não respeitam o Estado Democrático de Direito. Ataques às instituições, ataques a autoridades. Isso é uma questão que a sociologia explica que está acontecendo e alguns desses ataques acabam sendo direcionados para a advocacia nesse sentido. Vocês falaram da notícia, foi um colega de Rio Verde que foi executado na rua em decorrência, provavelmente, do exercício da profissão. E a ordem, sempre que isso acontece, age muito rápido, muito rápido mesmo, pressionando e pedindo apoio da Secretaria de Segurança Pública, que em Goiás tem sido um exemplo. E a gente vai estar sempre ao lado da advocacia nessas pautas.